Sobe rapaziada, sobe sobre trazendo mais vídeo pro canal E seguinte tropa, hoje eu vou tá aqui trazendo pra vocês o melhor código Pra você ganhar rapaziada o seu emote de soco de fogo, demorou rapaziada? Todo dia a gente tá trazendo emotes pra vocês, códigos pra vocês E detalhe tropinha, eu vou começar a trazer código dos outros emotes também, tá? Que eu achei rapaziada, esses emotes novos aí que tão saindo Eu achei o código deles e eu vou trazer pra vocês, é só vocês esperarem, tá bom tropinha? Então por isso que você tem que tá inscrito no canal pra você não perder quando eu trazer esses outros emotes Demorou? Então mano, sem mais enrolação, vamos partir pro nosso Estabogás Que hoje a gente tem trabalho pra fazer E desde já rapaziada, esse vídeo aqui é o vídeo que tá saindo bem na data do Natal Então eu te desejo aí o Feliz Natal pra você e um próximo ano novo, demorou? Então mano, meu presente de Natal pra você vai ser esse emote do soco de fogo aqui no Estabogás Totalmente gratuito, fora os outros milhares de emotes aí que a gente já distribuiu É só você dar uma pesquisada aí no canal, demorou? Então bora pro vídeo, vem com nós Bora lá rapaziada, seguinte mano, tamo aqui no nosso Estabogás E antes, a gente sempre tem um padrão né rapaziada Vamos aqui ver qual que são as novidades para a gente, tá bom? Deixa eu só abaixar um pouco meu jogo que tá muito alto Beleza rapaziada, vamos ver aqui qual que são as novidades aqui pra gente Já vamos pegar aqui o que tá de grátis, tá? Porque de grátis a gente gosta, vamos pegar tudo E é só mano, imagina a gente ganha 250 ficha Aí nós estoura hein rapaziada Mais 5 geminha tá bom, tamo com 95 gemas Quase a gente pega 100 gemas Ó o pacote iniciante rapaziada Esse pacote aqui não tá compensando ainda tá Porque ele tá 14 reais, ele é 7 tá rapaziada Então não tá compensando Tem um negócio do tetris aqui Deixa eu pegar logo isso daqui mano Que eu ia fazer um vídeo mas não vou mais Então eu acho que não tem mais nada né rapaziada Só mesmo Ó esse aqui compensa rapaziada 28 reais ó, 3.500 esse aí compensa Eu acho que aqui é só Ih rapaz Eu acho que aqui rapaziada é só mesmo a gente botar o código Cara eu vi um negócio ali da bola de vôlei rapaziada Aqui ó Ó, emote da bola Ah mas não tá compensando Na verdade rapaziada é a bola de vôlei mais 2.500 né Talvez tá compensando aí pra você Mas bora lá rapaziada Sem mais enrolação Vamos botar aqui o código Opa, olha só mano Presente de natal rapaziada Mais 15 geminhas pra gente É isso aí, ponto 110 gemas na conta Filho, tá bom demais Você quer mais pra quê mano Pode ser Pode ser Guloso rapaz Quer mais pra quê Aí rapaziada Bom demais Não tá não O que que é isso aqui Essa bengala Bengala doce Ganha as bengalas doces De que você precisa Ah tá Entendeu Opa desbloquear As skins do Mister Beast de natal Entendeu rapaziada Vamos lá então mano Vamos sem mais enrolação Vamos aqui botar o nosso código Código da vez É esse daqui rapaziada MTM SAMU Rapaziada Esse é o código Apoia esse código aí Virizinho Como é que funciona Esse negócio aí De apoiar código Que eu não sei Eu vou te explicar Calma Rapaziada Vamos lá mano Esses códigos Não é bug Tá Não é hack Você não toma ban Não acontece nada O que que acontece rapaziada Esses códigos Esses códigos São distribuídos Para vocês oficialmente Não precisa se preocupar A brisinha Qual que é o benefício Desse código Rapaziada Esse código mano Te dá A possibilidade De você ganhar Não tô falando Que vai Tá bom Tá aí a charada Te dá A possibilidade De você ganhar Aí Algum item Seja skin Seja emote Etc E algum deles Rapaziada Às vezes você ganha Na hora Às vezes você tem que jogar Umas 3 4 partidas Às vezes demora 2 horas Às vezes demora 1 dia Então não tem como saber Então é por isso Que você tem que botar O código E torcer Para funcionar Ah virizinho E se não funcionar E se não funcionar Você tá inscrito No canal Todo dia Tem vídeo novo Todo dia Tem códigos novos Para vocês Tá bom rapaziada Então é basicamente isso Colocou o código Não precisa fazer mais nada Joga seu estampogás normal E vai vendo lá Na sua loja Vai analisando lá Ver se já caiu Ou não caiu Demorou rapaziada Mas se não caiu Mano é aquilo Fica suave Que você tá ligado Que o venezinho É top Mano Ele vai trazer Outros códigos Para você também Demorou família Então mano Você tá ligado Que eu tô aqui Trajadinho de natal Tem muita gente Com a skinzinha Do papai noel Mas eu quero ser Só um ajudante Entendeu Não quero ser o papai noel Não Quero ser só Um ajudantezinho Então tá ligado Que ele está aqui É logo de elfo Tá bom ou não Vou falar que eu fiquei Bonito e de elfo Rapaziada Nossa quase que eu morri Então vamos lá Rapaziada Já estamos aqui Já vamos fazer aquela Gameplayzinha de natal Pra vocês Aí rapaziada Na verdade A gente não vai fazer mais Né mano Tentei Perguntar se vocês já montaram Árvore de natal Comenta aí Se vocês já montaram Árvore de natal Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado O código é nóis Até o próximo Valeu